Gente, bom dia! Nessa manhã chovando, dia 10 de maio! Ai, gente, obrigado! Já tô aqui passando pra agradecer a pessoa, né? Nunca acorda assim, tudo arrumadinho, mas hoje, né, é um dia especial. Já tô aqui, né, organizado. Gente, passando pra agradecer a todas as mensagens, tá? Que já tô recebendo de feliz aniversário. É babado! Gente, eu recebi... Já acordei recebido um presente, a coisa mais linda do mundo. Minha amiga Bela mandou um presente. Gente, um presente que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Vou mostrar aqui no Stories que, gente, ai, meu Deus, eu tô emocionada, assim, porque já fiquei todo choroso, porque tem uma foto. Ai, eu vou começar a chorar. Faço muito, enfim. Amigo, obrigado, 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 obrigado! Gente, olha a cesta de café da manhã, que eu ganhei! Linda, a bela fecha, viu? A bela fecha. E olha que linda essa mensagem. Que linda, linda, linda. E olha essa foto, minha gente, a foto da gente ali, belíssima. Olha, Paulo Gustavo e Mônica Marteira, gente, esse filme aqui é muito especial pra gente. Ai, não vou conseguir fazer a chorar, eu não quero chorar. E esse filme, Minha Vida e Marte, é um filme que, acho que ele foi lançado, né? Acho que ele tem que acabar de ser lançado. E ele tava na bad, uma bad, e a minha amiga na bad. E a gente foi pro ver esse filme, enfim, no Natal, no Natal dia 25, feriado. Minha gente, esse filme, ele deixou a gente saber, tirou a gente da, 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 da ali, da força que a gente tava. E alegrou tanto o nosso coração. Então, assim, é um filme que é muito especial. Então, assim, quando aconteceu, aí, o que aconteceu com o Paulo Gustavo, eu digo, meu Deus do céu, assim, é babado. E é um filme que marcou a nossa vida. E quando eu vejo a foto, que eu vi a foto com as cenas do filme, eu fiquei... Ai, amiga, muito obrigado. Muito especial esse presente pra mim. Principalmente por essa foto, meu Deus. E, gente, todo mundo, todos os meus seguidores, bafônicos, família Diamond, muito obrigado pelo carinho. Vocês são pessoas especiais na minha vida. E eu fico muito feliz que essa data se repita por muitos, muitos, muitos anos. Estou emocionado. Beijo, muito obrigado.